Música Cara, eu fico muito feliz por mais uma vez De estar fazendo aniversário De estar contribuindo com ela De todas as formas A gente não vive, certo? Vivo lutando com ela diariamente, todos os dias Para dar o melhor para ela Uma vida dela E assim, cara, é agradecer a Deus muito Sempre Deus vem me fortalecendo, o meu trabalho Para que a gente possa sempre estar firme e forte Na vida da Amália Não é fácil, a luta é grande Mas é lutando que se vence Viu? E dizer que eu estou muito feliz hoje Por mais um aninho de vida dela Dois aninhos E assim, cara, muitos e muitos aniversários virão E agradecer também aos convidados Mais uma vez Por estar presidiando o aniversário da minha filha Amália E meu, muito obrigado Primeiramente, agradecer ao Senhor, né? Porque tudo estava trabalhando para não dar certo Já quase seis horas Eu já estava pensando em desistir Já desesperada, chorando Porque as coisas não estavam dando certo Mas aí o Senhor foi maravilhoso Eu estou me sentindo muito feliz, gente E enquanto a gente puder A gente vai fazer essa e outras mais para você Pode vir o que vir é, filha Isso que eu quero que você fique vendo esse vídeo E veja o nosso esforço Quanto a gente te ama por você ser assim Mas eu quero que você saiba Que você tem sua mãe e seu pai Que te ama demais Demais Eu sei que desse tamanho Com esses dois aninhos Você já entende Porque eu percebo Que você, às vezes, um pouco azente de mim Você sente falta de mim Por quê? Porque você sabe Que eu te amo demais Então eu queria agradecer Cada convidado Que esteve aqui hoje Muito obrigado Isso para mim é muito importante Ah, TV Maraca também, né? Obrigada aí Sim, também, né? Meu irmãozinho, Bruno Decorador Tá tudo maravilhoso Aí Tchau 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 Tchau